É toluceno, nem o Itapete do Inverse tem um negócio de estimular as pessoas de virem para o ponto, né? Quem fica ali embaixo, que é poeta, dá uma coceira na garganta danada e fica doido pra trazer uma poesia, né? E essa poetisa não estava na relação, nem a gente tinha convidado, nem eu, nem você, sabia que ela ia recitar. Mas faltou o poeta José, que foi lá e disse que ela vem recitar. Então vamos ser uma poetisa, estreante, né? Nossa amiga Neve Batista, que tem uns versos aqui e vai recitar pela primeira vez. Chegue pra cá, Neve. Ela que é filha de Dona Felismina, grande poetisa, irmã da nossa companheira Sofia, que organiza várias cantorinhas aqui no nosso município. E hoje vem recitar aqui, Neve. Você está igual poeta, o que é bom está aguardado, né? Vai filar, mas a escola aqui não proíbe não, pode filar à vontade. Pode ficar à vontade aí, né? Pode filar que eu não é bom. Aqui são bem fraquinhos, mas são meus. Eu fiz em homenagem à minha mãe. E logo de já vou pedir desculpa pela poesia. E diante do que eu já escutei aqui, isso não é nada. Sou muito grata a Jesus com a família que tem. Quatro filhos e seis netos, doze irmãos que eu quero bem. Mas igual a minha mãe, ainda não nasceu ninguém. Ah, isso aqui foi do dia que eu completou oitenta anos. Estou completando hoje oitenta e seis de idade, mas com a força que tem parece ser a metade, quarenta e três de amor e quarenta e três de saudade. Tudo que papai deixou foi de muita serventia, treze filhos que eu amava, uma esposa que fazia, ele feliz de verdade hoje na eternidade, no corpo na terra fria. Tem mais. Somos você, tia. Passei e vi a saudade sentada em uma janela, a tristeza rodeando, passando por dentro dela. Aí vi que era a casa que antes já vorei nela. No dia seis de outubro de 2013, o ano, me bateu um desengano sentindo saudade sua. Mas a vida continua porque Deus fez ela assim. Não restou nada pra mim, a não ser sua lembrança, mas ainda restou herança. Está expedindo a Deus por mim. Meu pensamento é tão grande, vai no outro mundo e vem, pensando onde está a mamãe, mas Deus não diz a ninguém. Vou saudade de você, mas Jesus não quer dizer quando é que eu vou também. E um homemzinho, a João Paraibano, é só um medo. No dia dois de setembro, todo pajéu tremeu. Com a morte de um poeta que a natureza nos deu, todos os poetas chorando e jogando lá no céu, cantando a morte de mamãe Deus. Vamos aplaudir a poetisa Neve Batista.